Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Seleiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando Na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Seleiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando Na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Porque a galera do Pantera não é mole